Eu sou sempre a primeira a chegar. Eu sou sempre a última a sair. E é esse o tipo de matéria que eu pego? Ficar provando biscoito, Eric? Isso é jornalismo? Absurdo. Você tem razão. Eu tenho um anúncio pra fazer. Está aberta uma vaga para âncora e a direção do canal está de olhos em vocês. Chegou a minha vez. E eu vou virar âncora? Eu sou jornalista de verdade. Não preciso nem dizer que melhor de cama. Se você está querendo impressionar o JP, a pescova progressiva ajuda um pouco. Mas a vaga já é minha. Alguém pode me explicar o que está acontecendo? Um rapaz de aproximadamente 26 anos foi encontrado morto. Preso em sua mão, um bilhete. Passarinho que come pedra, sábio com o que tem. Que ideia idiota. A gente vai melhorar nos próximos. Próximos? Que próximos? A gente até pensou no nome, assassino dos provérbios. Você está maluco? Se fosse só um crime, pode ser uma exceção, um fato isolado. Já se fossem vários, pode ser um pouco menor, não? E sai pra lá, cara de escova, deixa que eu faço aqui. Eu acho que ela engordou um pouco. Sério? Ele atacou novamente. O assassino dos provérbios. De grão em grão, a galinha enche o papo. Quem não tem cão, caça com gato. E aqueles dois que você anda pra cima e pra baixo? Eles trabalham aonde? No IML. Melhor parar por aqui, né? Mentira tem pé na cor. Mais uma do assassino dos provérbios. Por falta de roupa nova, passei o ferro na velha. Eu sei que a gente tem que ir rápido pra salvar a vida dela, mas a gente tem que chegar vivo lá. Você não vai matar ninguém. Vai esperrar ou teve ideia? A mulher idosa é a melhor transa, cara. Elas acham que vai ser a última. Capricha. Eu quero saber o que você estava fazendo na ponte no dia do primeiro assassinato. Eu vou ter que entrar no ar. Vaca. Se fizesse um filme sobre tudo isso, a gente seria herói ou vilão? Como assim? Herói, claro. A esperança é a última que morre. A gente não te via atrás dele? Não, ele é gordo. Vai parar já, já. Breve nos cinemas.